E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao vídeo do Thiago Aventura, Tigas e o Beach Park, meus amigos. Trouxemos ontem, Tigas e os 300, né? Isso é. Nossa, muito engraçado, gente, demais. E vocês estão pedindo muito pra gente trazer esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem, se puder deixar o like é sempre de grande ajuda. Lembrando que hoje sai vídeo novo lá no nosso canal de vlog. Verdade. Então se você não é inscrito por lá, você encontra o link aqui na descrição do vídeo. E aí meus amigos, vocês ajudam bastante o casalzinho comentando alguma coisa. O engajamento do canal vai subir, graças a Deus. E você vai ajudar bastante o casalzinho. Tamo junto. É isso aí, então sem mais doando. Já deixa o canal pra fortalecer aí. E ativa o sininho. Então, bora mais um vídeo. Thiago Aventura na voz mandando um salve pra nós. Aí, o trecho que vocês vão assistir agora é apenas uma fatia do bolo que é o meu especial, só agradece. Espero que vocês assistam e depois assistam também o meu especial completo, firmão. O link tá no final do vídeo e agora vocês vão assistir a história do Tigas e o Insano. Bom vídeo pra todo mundo. A melhor história que eu tenho pra vocês aconteceu no Brasil. Eu fui conhecer um lugar chamado Fortaleza. Eu fui conhecer um parque chamado Beach Park. Tava eu e mais três amigos. Então eu vou apresentar pra vocês. Primeiro de tudo era eu, Thiago Ventura. Segundo, Wagner Carroça. Torcedor da Torcida Jovem do Santos. Linha de frente na pancadaria. Já deu uma voadora no técnico Emerson Leão. Como eu sei disso, saiu no jornal. Ele recortou e fez um quadro. É ele assim, o Leão no chão. Cheguei na casa dele, achei um absurdo. Eu falei, Wagner, que isso? Ele falou, dias de glória. São meus amigos. O próximo. Renan. Fisiculturista. Professor de educação física formada. Sabe esses caras gigantes? Muito músculo. Pouca pica. O próximo. Tigas. Calma. Caraca, eu só ia falar. Calma, caralho. Vocês estão maravilhosos. O próximo. Tigas. Que é um amigo que todo mundo tem. Sabe esses amigos que não servem para porra nenhuma? Só que quando falta, a gente tem uma saudade do caralho. Sabe esses amigos que não tem qualidade nem defeito? Ele tá na vida pra sobreviver. Sabe esses amigos que nunca teve dinheiro pra porra nenhuma porque nunca trabalhou? E do nada aparece com 50 reais. Você fala, Tigas, o que porra é essa? Ele responde, tava na mochila. Aí eu peguei e comprei churros. O Tigas é esse cara. Só que o Tigas, meus amigos, ele tem um diferencial que ele tem a boquinha pra frente. Sabe essas pessoas que tem a boquinha pra frente? A gente nunca comenta isso porque é normal. Não é nem feio nem bonito. É só pra frente. A pessoa que é assim, ó. É desenhado, né, mano? Caralho. Todo mundo conhece alguém que der boquinha pra frente. Então tá bom. Agora você já conhece meus amigos. Eu quero que todos vocês prestem atenção pra não perder detalhes, tá? Entramos na van em direção ao Beach Park. Todo mundo na van. Os moleques já com sono que tinha bebido na noite anterior. Eis que a mulher do Beach Park começa a explicar sobre o parque. Ela fala assim, ó. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Fortaleza. Aqui em Fortaleza, nós gostamos de iniciar o nosso dia com um excelente bom dia. Por isso, bom dia! Uh! Nossa excursão para o Beach Park demora cerca de 45 minutos. Chegando lá, vale ressaltar que nós temos um brinquedo chamado Insano, que é um dos maiores escorregadores da América Latina. Ele possui 14 andares de altura e você desce lá de cima a 100 km por hora. Ah, sem nenhuma proteção. Tome cuidado para não cair lá de cima, senão você não terá um bom dia. Outra coisa que vale ressaltar. Se você não sabe nadar, por favor, não vá nesse brinquedo. A piscina é funda e você não terá um bom dia. Outra coisa, se por acaso você subir 14 andares e por medo de altura resolver descer pelas escadas, temos a tradição de vaiá-lo até o último degrau. Então, viado, olha isso! Subiu, tá com medo. Toda vez que você passar, tem alguém na tua cara assim, ó. Aí você desce e tem outra galera. Vai chupar a teta da tua mãe, neném! Quando ele falou isso, eu falei, o quê? Quero ver eu tuir. E aí, carroça, vamos? Aí, moleque, na moral, eu enfeito qualquer torcida, você acha que eu não vou? E aí, Renan, vamos? Pega 80 de cada lado, não supina o resto, você acha que eu não vou? E aí, tigas, vamos? Eu quero ver eu não ir nessa porra aí. Tigas é foda, mano. O que é que eu tive a tal comida? A vida é a vida, a vida é a vida. Mas porra, mano, não tá? Fomos até o brinquedo, paramos lá na frente do brinquedo, olhando pra cima, que brinquedo alto da porra! Se você cai lá de cima, você para em Colombo, eu juro pra vocês. Moleque, a olheira pra cima tem o tipo de pessoa que eu mais amo na minha vida, que é gordo. Eu amo gordo. Se você é gordinha, gordinho, gordo ou gordo, gordão ou gordona, saiba, eu te amo. Porque você tem uma filosofia de vida parecida com a minha, sabe qual é? Eu estou cagando pra tua opinião. A vida é minha, o corpo é meu e eu como quantas lasanhas eu quiser. Meu pai é gordão, ele tem uma frase ótima que é, a vida é uma só, traz almôndegas. Môndegas. Vocês já perceberam que quem é gordo tem bom seixo de humor? Sabe por quê? Porque se ele tiver um problema de saúde, pode emagrecer. E você que nasceu um pau no cu? Tá bom. Toma uma receita. Aí tá bom, eu olho lá pra cima tem um gordão lindo, eu já fiquei animado, eu falei, ei gordão. Gordo rosa, cara, como eu amo gordo rosa. Gordo lindo, sem pescoço, teta boa, roção, roção, eu pulei e falei, desce, madimbu. Essa piada é pra poucos. Aí o gordão começa a se balançar, ele se lança, o gordão começa a descer, bater na cabeça, no escorregador, a teta bate na cara, a barriga bate na teta, o ombigo fundo, cheio de água, parece o cano que sai a mulher do chamado. O gordão bate na água, nem afunda, sai capotando assim, levanta e fala, eita porra! Eita porra! Eita porra! E o Renan olha pro carroça e fala assim, vou não. Se o homem forte nesse jeito aí já tá morrendo, a gente vai repartir no meio. Eu falei, ninguém vai, o Tigre falou, eu vou. Falei que eu vou, eu vou, filho. Tá brincando, é? Aí tá lá, subindo eu e o Tigre pra ir. Cês gostaram do Tigre, né? Aí tá bom, tamo subindo 14 andares, e aí o Tigre? Comecei a conversar contigo, falei, aí Tigre, na moral, posso falar um bagulho pra você? Ah, cê é louco, mano. Os moleque deram mancada, hein? Falaram que ia vir no bagulho e nem colaram. Cê é louco, os moleque, porra, regaram, eu fiquei puto. Ei, Big Big, eu tô junto com você, viado. Se você quiser parar de falar com os moleque, eu também paro. Falaram, não, Tigre, você é meu aliado de verdade. Sabe qual que eu acho? Que os moleque tá com medo de altura. Você não tem medo de altura não, né, Tigre? Ah, que medo de altura, caralho. Como é que eu vou ter medo de altura, sendo que eu já enchi laje? Faz sentido. E outra coisa, Big Big, pra que eu vou ter medo de altura? Quantos andares tem isso aqui? Seis? Falei, 14. Aí me fode também, né? Caralho, 14 de andar, viado? Onde é que você descobriu isso? Falei, falou na van. Porra, dormi, cozão. 14 de andar. Caralho, eu tive essas zentões. Caralho, 14 de andar. Falei, o que foi, Tigre? Não, 14 é depois do 13, né? Porra, 14 de andar. Aí, Big Big, posso te falar um negócio? A gente vai subir, vamos descer, eu vou olhar na cara dos moleques e falar, ó, cês perderam, hein? 14 de andar. Ô, povo desocupado do caralho. 14 de andar, vai lá, vai umas louças, porra. Aí, Big Big, eu vou pular um negócio pra você. Cês moleques são trouxas de não ter colado. Porra, tão lá embaixo, sequinho. Tomando sorvete. Inteligente é nóis, 14 de andar. Caraca, mano. 14 de andar. Mas aí, Big Big, sair daqui também é vida nova. Cê é louco, viado? Eu vou parar de aceitar os bagulhos de primeira. Caraca. Falei, Tigre, cê tá arrependido? Não, eu tô chateado mesmo. Tô chateado. Porra, nem percebido, nada, já tô aqui. Caraca. Cê é louco. Essa estrutura de madeira pra cair é dois palitos, ó. Madeira boa pra ter cupim, porra. Vem, vem, cê minha mãe tá aqui, eu não vou nem fudendo. Cê é louco, alto pra cacete. 14 de andar. Ô, Big Big, deixa eu te perguntar um negócio. Quando o teto tá preto é que a pessoa vai desmaiar, né? Falei, Tigre, cê vai desmaiar? Não, que minhas pernas tá formigando. Pra desligar, a chave geral é rapidinho. Eu falei, ô, Tigre, cê tá de palhaçada. Que você esperou subir tudo isso pra desistir. Big Big, eu não vou desistir, não. Só não concordo que esse bagulho de cê vaiado é tão ruim que nem cê fala. Chegamos até o último andar. Um infinito de céu. Teve uma hora que passou o Goku e o Piccolo voando assim, ó. Essa piada é pra porra. Essa piada é pra porra. Quando eu olho pro lado, tem um pai e um filho. O pai claramente chateado e o filho elétrico pra porra. Sabe essas crianças felizes que tá assim, ó. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai é o melhor. O meu pai me trouxe aqui. Meu pai, meu pai, meu pai, eu não gosto da minha mãe. Eu só gosto do meu pai. Meu pai, meu, 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 meu pai. E cê via na cara do pai dele que ele nunca quis gozar dentro. Aquele filho é um erro. Comeu a mãe chata pra caralho, estourou o champanhe e nasceu o satanás. Aí eu olhei pro pai e chateado e falei, pai, tá tudo bem? Ele falou assim, cara, deixa eu desabafar pra você. Porra, bicho, olha lá meu filho. Felizão, né? Só que já era a terceira vez que a gente sabe aqui. Nasceu o satanás. Ele desiste. A gente foi vaiado três vezes. Chigas falou, eu queria uma só. Mas querer não é poder, né, Big Big? Mas, ó, eu vou chegar pros moleques e falarem, ó. Cês perderem. Tá brincando, né? Falei assim, cara, você já foi vaiado três vezes. Ele falou assim, cara, e pelo visto vai ser a quarta. Ele fica animado e chega na hora lá, ele trava. Falei, quer saber? Vou falar com a criança. Eu sei fazer beatbox, vou distrair essa criança. Cheguei perto da criança, tava agitada, falei, Lúcifer. Olha o que o tio sabe fazer, se liga, ó. Fiz dois minutos de beatbox. A criança ficou assim, ó. Eu falei, olha que foda, acalmei a criança, distraí a criança, vou contar pro pai. Quando eu viro pro pai, cê acredita que o pai desse escorregador deixou a criança comigo? Eita porra. Que filho da puta. Eu olhei lá pra baixo, tava ele e o gordão assim, ó. Eita porra! Eita porra! Começo a escutar o filho dele falando, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê meu pai. Quando eu olho pra criança, o Tigas tá na cara dele. Seu pai sou eu. Se quiser descer de escada, o pai desce com você. Olha só o Tigas, mano. Que safada, mano. O pai, velho. Mano, isso é de hoje, velho. Dei uma bronca do caralho nos dois, eu falei, vai descer de escorregador! Desci. Nunca vá. Porra água com cloro no cu, ar de pá caralho. O quê? Saudade do Japão. Aí desci. Saí falando, eita porra! E paz, mãe. Depois de mim, quem desce? A criança. A criança desceu. Quando a criança desceu, algo na minha cabeça fez assim, ó. Eu falei, mano, olha o que aconteceu. O pai deu três chances da criança descer. Deu escolhas. Quando na quarta chance ele não deu opção de escolha, ele desceu. O filho olhou a referência lá embaixo, viva. E falou, eu não vou morrer. Ele transformou o medo na coragem. De maneira indireta, o pai educou a criança. Que foda. Eu fiquei admirando aquele momento. Até que eu vejo o filho saindo da piscina e indo em direção ao pai pra dar um abraço. Com um catarro na cara. Era uma lesma. O pai abraçou a criança, a criança abraçou o pai. Eu abracei os dois. O gordão nos abraçou. Ficou todo mundo falando, eita porra! E Curitiba, por dois minutos, eu esqueci o Tigas lá em cima. Quando eu volto com a atenção, eu começo a escutar, uuuh, 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 baixa o pateta da tua mãe, neném! Mas não, não era o Tigas. Era outra pessoa que tava descendo. Quando eu olho ali no escorregador, o Tigas tava travado. Eita porra! Sabe quando a pessoa tenta fazer o bagulho, mas trava? Porque o escorregador faz assim, viado. Ela travou. Travou a perna. Travou o braço. Caralho, mano, que foda, véi. O escutor falou, senhor, eu tenho que descer. Eu não vou. Pode falar pra todo mundo que o brinquedo fechou. Senhor, eu tenho que descer. Eu não vou descer, senhor. Como é que eu vou descer, não sinto minhas pernas? Senhor, mas a fila tá vaiando. Tem boca pra vaiar mesmo. Eu não vou descer, não. Eu não vou descer. O que que tem lá embaixo? Senhor, eu tenho uma piscina funda. Eu não sei nadar, irmão. Mas o senhor falou na van. Eu dormi. Desculpa, eu dormi. Porra, não pode dormir nesse lugar. Eu não vou descer, não. Senhor, é melhor o senhor descer, senão vou ter que chamar o segurança e você vai ser vaiado com o segurança. Ele falou, não. Não, não pode. Eu não posso descer de escada, não, estoutor. Porra, tá maluco? Se eu descer, você não conhece meus amigos. Eu quero ter um bom dia. Se eu descer de escada, não, não dá, não. Eu prefiro morrer de uma vez do que morrer todo dia, aos pouquinhos. Como é que desce essa porra? O cara falou, cruza as pernas. Tigas cruzou. Cruza os braços. Na hora de cruzar os braços, Tigas ficou nervoso. Ao invés de fazer assim, ele cruzou acima da cabeça. Tigas, desde criança, tem um probleminha no ombro. Num impacto a 100 km por hora, deslocou o ombro do Tigas. Ai, caraca. Ele é míope, caiu a lente de contato. Ele não sabe nadar, a piscina é funda. No resumo, o melhor dia da minha vida. Moleque, quando eu vi o Tigas na piscina, tentando nadar sem o braço, parecia o Nemo. Caraca, mano, você é louco, velho. Não, não. Ele tentando nadar, quando aparece na água, assim o certo é falar, socorro! O Tigas estava tão confuso que quando ele apareceu, ele falou, eu sou míope, e voltou. A pessoa está se afogando e querendo uma consulta na ótica as carotas. Pula dois salva-vidas salvo o Tigas, e eu morrendo de rir. O Tigas sai da piscina e vomita. O gordão fala, eita porra! A criança, eu não vomitei, eu não vomitei. O Tigas levanta, olha para os moleques e fala, aí, vocês perderem. Caraca, mano. Que louco, que louco. Que demais, Curitiba, muito obrigado. No começo desse show, eu avisei que existem três motivos para o nome do meu show se chamar Só Agradece. O primeiro motivo é porque só agradece de significado. Caramba, meu Deus, eu ia morrer de tantos dias, velho. Mano, eu ia falar assim, mano, a parte do coisa é da hora, coisa é da hora, mas, mano, o vídeo todo é da hora. Esse é o problema. Mas, mano, quando ele falou a parte do Madibu, puta, mano, eu não aguentei. A parte do Madibu, esse Tigas aí, puta, é o cara, é o ícone. É o ícone. É o ícone. É, 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 é. É o melhor do show. A criança da banda, a criança, o pai. Eu amo o meu pai, não, eu amo a minha mãe. Na hora que ele falou que estourou o champanhe, puta, né? Mano, nasceu o satanás. Gente, muito engraçado, não dá, velho. Mano do céu, o Tigas travando ali em cima, lá os caras zoando ele. Vocês perderam, mano. Vocês perderam, tal. Muito bom, muito bom. Adorei, gente. Agora eu sei porquê. Vocês estavam pedindo muito. Porque é muito engraçado. Nossa, acho que, meu Deus do céu, velho. Eu acho que é um dos vídeos mais engraçados. Olha, gente, essa sequência, a gente está trazendo só vídeo engraçado. Está sendo muito bom, mano. Porque todos os vídeos a gente racha de verdade. É muito bom, velho. Está louco. Quando vocês assistiram pela primeira vez, vocês racharam o bico. Se você está assistindo também pela primeira vez, mano, qual foi a parte que você achou mais engraçada? Para mim, vai tomar de boa. Ah, para mim também. Ah, não. A criança, o cara escorregando, ele no final. Muito bom. Manda, o Celu, está topo, mano. Ah, gente, se você quiser mais, comenta. Que a gente vai trazer. Que a gente vai trazer para vocês. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu like. Pelo seu super. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.